Oi, aqui é a Gi, bem-vindas a um novo vídeo aqui no canal. Hoje o vídeo tá muito legal porque nele a gente vai ter costura, um tutorialzinho mais técnico e eu vou compartilhar com vocês uma dica muito legal. Quem tá lembrada de um vídeo que eu gravei até que recentemente, mostrando pra vocês uma caixona recheada de linhas, de cones e de zíper super bonitos da marca Suncris? Eles viram o nosso vídeo, gostaram muito e hoje eu tô aqui a convite deles pra falar um pouquinho com vocês sobre zíperes. Eles me mandaram uma amostra de um pouquinho do que eles têm, então eles enviaram zíper comum, zíper invisível e vários zíperes decorativos, inclusive alguns até com os cursores super fofos e diferentes. Pensando nisso, eu decidi trazer pra vocês hoje um tutorial ensinando vocês um jeito muito bonitinho de pregar um zíper pra que ele fique aparente, pra que ele seja o que chame a atenção na peça e é um acabamento super bonito que eu gosto muito porque fica bonito do lado direito da peça e fica lindo também do lado avesso. Pra exemplificar pra vocês, vão fazer só um pedacinho de tecido, eu montei uma blusinha básica usando os moldes básicos que eu já ensinei pra vocês aqui no canal. E o tecido que eu tinha aqui em casa era um transparente, então vocês vão ver no vídeo que o acabamento, a parte de dentro do acabamento fica até aparente. Mas não tem problema caso você não goste, eu até achei interessante pra mostrar pra vocês como fica e eu também não me importo, eu achei que ficou super fofo mesmo assim, mas é um acabamento que fica muito bonito em tecidos mais grossos, então um tricoline, um brim, fica lindo você fazer um detalhe numa saia ou numa peça de alfaiataria, é muito legal. E antes da gente ir pro vídeo, eu quero pedir pra vocês deixarem o seu like nesse vídeo e comentar aqui embaixo se você já conhecia esse jeito de pegar zíper ou se é novidade pra você. Todos os endereços, os telefones, como você faz pra comprar online e na loja física da Suncris, vai estar tudo escrito aqui no box de informações, vou deixar tudo bem explicadinho pra vocês. Sério, são produtos de altíssima qualidade, eu já me espantei muito com a qualidade das linhas e dos fios de overlock. E ó, pode confiar, tem selo G de aprovação, porque eu acho que não adianta muito. Quando a gente começa a costurar, que a gente vai adquirindo aí uma experiência, a gente sabe só de olhar no produto, só de pegar quando o produto é bom e quando o produto não é bom. Então, vamos lá? Eu escolhi um zíper com os dentinhos metálicos e com um cursor super fofo de estrela. Eu tô posicionando ele do lado das costas da minha blusa, que é onde eu quero que o zíper fique. E pra gente pregar esse zíper, a gente vai precisar de um revel. Esse revel tem 8 cm de largura e ele tem que ter 2 cm a mais no comprimento. Então, não importa o tamanho do zíper que você vá usar, ele tem que ter 2 cm a mais do que o tamanho do seu zíper, ok? Como eu tô usando um tecido muito fininho, eu vou passar uma entretela fina pra ficar um pouco mais resistente. Tô colocando um papel em cima pra poder passar com o ferro com mais segurança. Depois de tudo colado, eu vou dobrar ele ao meio e vou passar com o ferro de novo pra ele vincar. Esse vinco do meio vai ser muito importante no processo. Agora, eu vou colocar esse revel bem no meio aonde eu quero que o zíper fique. E é muito importante que fique direito sobre direito. Ou seja, o lado avesso do revel vai ficar pra cima e a blusa do lado direito mesmo, tá? E agora, eu vou marcar meio centímetro pra lá e meio centímetro pra cá desse vinco que a gente fez. E eu vou marcar o comprimento do meu zíper menos 2 cm. O meu zíper tem 13 cm, então eu vou fazer uma marcação de 11 cm. E também vou colocar meio centímetro pra cada lado do vinco. E agora, com uma reguinha, eu tô fazendo essa marcação com uma caneta pra vocês conseguirem enxergar melhor. Que é por aí que a gente vai costurar. A gente vai começar com retrocesso. Faz um retrocesso também nos cantinhos e no final da costura. Essa costura é muito importante, então faz bem devagarzinho, bem em cima da linha mesmo, pra ficar um acabamento bonito no final. Pronto, agora a gente já pode tirar os alfinetes. E a gente vai abrir com a tesoura em cima desse vinco. Então, a gente vai cortando até mais ou menos 1 cm antes de chegar na costura. Quando a gente chegar 1 cm antes da costura, a gente vai abrir a costura em V. A gente vai fazer um cortezinho na diagonal pra cada uma das laterais. Corta o mais possível que você puder da linha da costura, mas que não pegue a linha, tá? Nesse momento do vídeo, eu percebi que eu não gravei a parte mais importante, que era virando o tecido. Então, eu fiz o mesmo processo num outro pedacinho de tecido, tá vendo? Só pra mostrar pra vocês, ó. Depois que a gente abriu, a gente vai virar esse revel pra trás. Todo o revelzinho pra trás. Pra que fique tudo bem assentadinho, você pode passar com o ferro pra ficar bem bonitinho. Fica prontinho o lugar pra gente colocar o zíper aparente. Eu vou pegar o meu zíper, então. Eu vou posicionar ele por dentro, assim, ó. Bem centralizadinho, pra ficar bem bonitinho no lugar. E eu alfinetei e depois alinhei pra poder ir na máquina com mais segurança. E aí, é só a gente passar uma costurinha por toda a volta. E tá pronto. Eu só dobrei essa pontinha do zíper pra dentro. Você pode cortar também. E olha só como fica do lado de dentro. Bem bonitinho. E do lado de fora também. Aproveitei pra fazer o acabamento da gola e também da manga com viés. Eu ia colocar uma rendinha, mas acabei optando por fazer um acabamentozinho em viés nas mangas que vocês vão ver depois. Mas fica a dica também, se você quiser colocar uma rendinha, vai ficar super fofa. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de aprender essa forma de pregar zíper. Me conta aqui nos comentários o que você achou. Um super beijo e até o próximo vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Presidenta aqui. E aí Obrigado.